Parece que até as ministras do Lula estão reconhecendo que ele passa do ponto quando o assunto é falar bobagem. E a ministra das mulheres, um ministério que sequer deveria existir, vamos concordar, poderia estar muito bem representado dentro do Ministério dos Direitos Humanos, mas ela ficou indignada com a fala do Lula sobre as mulheres e está reconhecendo a tal da misoginia do presidente. Numa das falas ele ironiza a violência doméstica. E aí, vale lembrar que o filho do Lula, inclusive, agrediu a ex-namorada e na justiça ele deu um jeitinho brasileiro para resolver, bem brasileiro. A ministra Cida Gonçalves disse que vai conversar com o Lula para que ele não faça mais piadinhas sobre agressão à mulher. Aí eu fico pensando, você acha que o Lula vai obedecer? Ou você acha que se a Cida aparecer exonerada vai ser por quê? E no meio disso há um acordo feito sobre a Eletrobras e está dividindo o governo Lula e criando uma nova disputa entre Haddad e Silveira. Técnicos que, pelas condições da negociação, a União vai pagar 6 bilhões para cada cadeira no Conselho. E quais são os ministérios que estão no embate? O Ministério da Fazenda e Minas Energia. É a corrida olímpica para ver quem vai cometer mais erros. Ganha quem errar mais aqui no Brasil. Na prática, o Lula quer vender a empresa, mas manter a influência e sobre o controle da estatal. Ele quer poder indicar carguinhas e fazer esquemas. E, por sua vez, o Haddad está desesperado buscando recursos para compor os cofres públicos enquanto o Silveira quer agradar o Lula na negociação. Ganha quem puxar mais o saco do Lula. E olha que interessante. Na gestão Bolsonaro, a morte dos Yanomamis era assunto. Bolsonaro era o genocídio indígena. Agora, como o Lula não conseguiu resolver o problema, ele criou uma solução bem lulesca, que é apagar os dados. E aí, se não tem dados, não tem morte. E é isso que ele está fazendo. Aquela promessa de campanha na gestão de 2022 de transparência, o governo Bolsonaro era genocida, que matava os indígenas, que era negacionista, ficou no passado. E agora o Lula resolve ocultar os dados, porque a morte dos Yanomamis tem aumentado e ele está mais preocupado em gastar dinheiro com enxoval para a janja. Bastante simples. Só que o que me espanta é que a imprensa não fala nada sobre o assunto. Você não vê a mídia, a Rede Globo, falando sobre isso. É interessante como dinheiro de verba de publicidade é capaz de calar a imprensa vendável. E olha que interessante essa pesquisa desse dado aqui. O Lula falava que ia acabar com a fome, não é? Pois bem, o brasileiro paga em média R$30,80 para comprar um prato feito. Uma alta de quase 5% em um ano. Hoje, você comer fora de casa está praticamente insustentável. 5% de aumento em apenas um ano. O trabalhador tem que apelar para a marmita mesmo, porque não consegue se alimentar fora de casa na gestão PT. Pare e pensa. R$30,00 por dia no almoço dá R$150,00 na semana. R$150,00 a R$600,00 por mês. Num país onde o salário mínimo não chega direito a R$1,500,00, isso vai mais de 30% do salário só no almoço que paga para trabalhar. Se tornou inviável o país. Justamente por conta da alta inflação e por conta de tanto, tanto, tanto tributo e custo envolvido em tudo que torna inviável até a manutenção de restaurantes. Afinal de contas, se a alimentação fica cara, toda a cadeia fica cara. E agora eu vou chamar vocês para um assunto que está causando aqui. E olha só, você vai ficar chocado. Marcos Mion desafia a lacração e detona o governo Lula. Pô, o Mion sempre surpreende. Dá uma olhadinha no vídeo do Mion aí. Tá me partindo o coração ver os nossos atletas olímpicos pedindo desculpas por terem ganhado medalha, por terem perdido. Queridos atletas, parem, por favor, cabeça erguida. Vocês só merecem aplausos, vocês só merecem reconhecimento. Se alguém tem que pedir desculpas, é o nosso governo. Imagine, você não pode cobrar o governo federal, a nova novela da Rede Globo. Recentemente, o Marcos Mion tem sofrido cancelamento das redes sociais por conta da patrulha do amor, que não tolera que ele tem criticado o governo. Ele ousou exercer a sua opinião, diferente do Luciano Huck, que fica sempre em cima do muro. O Mion, ele tem uma posição sólida, inclusive é um baita cara. E ele fez um vídeo onde defende os atletas brasileiros que não ganharam medalhas nas Olimpíadas, criticando o governo Lula por falta de investimento no esporte. Os calçadores de fake news e o gabinete do amor prontamente agiram para disseminar a notícia e coordenar ataques contra o coitado Mion. O lamentável é que em pleno 2024, as pessoas não respeitem que alguém tenha opinião e que ouse expor essa opinião. O próprio governo federal não fez sequer uma menção aos atletas que não ganharam medalha. Simplesmente foram tratados como páreas pelo governo. E ele sabe o quanto os atletas padecem para conseguir chegar até as Olimpíadas. O Marcos Mion presta um baita serviço ao criticar o governo federal porque a gente sabe que não há incentivo ao esporte no país. Especialmente as categorias que não são aquelas que chamam tanta atenção, como futebol, vôlei. Todas as outras categorias prescindem de muito suor dos atletas, mas principalmente de muita boa vontade dele, dos seus familiares, que quase todos levam uma vida muito sofrida. É natural que o Marcos Mion teça essas críticas, mas principalmente o mais triste é ver um governo que não incentiva o esporte, querendo de alguma maneira colher os louros das medalhas que ele não contribuiu em nada para que fossem conquistadas. Inclusive a gente vê aqui o imbecil do Geraldo Alckmin compartilhando a primeira medalha de ouro da Beatriz Souza. Inclusive um orgulho, parabéns a ela, o mérito é dela. Não é do Alckmin, não é do Lula, não é de nenhum político. Assim como o próprio Alckmin usou a foto do Medina, que é um outro baita atleta, mas que compete com seu talento, sem depender de nenhum político, para fazer proselitismo em favor do governo. É lamentável como existe político malandro querendo levar vantagem em cima de tudo. Isso só mostra a falta de caráter dessa gente. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.